Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso e no vídeo de hoje tô trazendo pra vocês o unboxing do meu novo celular. Já vou fazer o unboxing pra vocês, mostrar tudo, falar tudo sobre ele, mas antes deixa eu contar um pouquinho pra vocês do porquê eu ter trocado novamente o iPhone pelo Android, todo esse rolê, toda essa história, tá? Bom, o último Samsung que eu tive foi o S21, esse aqui, olha, eu dei ele de presente pro meu pai. Na época, gente, eu amei muito o celular, até hoje, né? O celular é excelente, inclusive pra quem quiser comprar ele, ele é muito, muito bom. Comprei ele na cor violeta, muito lindo, maravilhoso e eu amei usar ele, tá? Depois meu pai tava com um celular que tava muito ruim, tava travando e tudo mais e aí eu decidi presentear ele com esse aqui e nessa mesma época, mais ou menos, eu comecei a receber celulares da Samsung pra testar, porque se você é novo por aqui, que é o de paraquedas, eu falo de tecnologia lá no meu, nas minhas redes de vídeo curto, aqui no YouTube também, então a Samsung me procurou pra enviar aparelhos pra testes, que depois eu sempre preciso devolver, tá? E aí nessa mesma época, então, eu fiquei com esse celular somente pra teste e eu não tive mais nenhum Samsung. E eu sempre fui usuária de Android, sempre gostei muito de ter Samsung, sempre tive toda a linha S, por influência do meu pai, meu pai sempre gostou da linha S, então quando eu era pequena eu tinha o S4, depois eu tive o S5, tenho até aqui a caixinha do S5, ah não, esse aqui é o S6, tive o S5 também, mas esse aqui era o S6, branco, inclusive ainda tem aqui em casa. Eu amava esse celular aqui, fiquei por muitos anos aí da minha vida. E aí depois eu peguei também, já tive um A71 da Samsung, sempre gostei muito e nesse meio tempo do S21 pra esse celular novo que eu comprei agora, eu acabei ficando sem nenhum celular da Samsung, porque eu recebia pra teste e daí acabou que eu não comprei nenhum, não tive a oportunidade de comprar nenhum, né? E não vi assim como uma necessidade. Só que foi passando o tempo, gente, e eu sentia muita falta de ter um Android, de ter um Samsung pra mim usar como modo pessoal, como uso pessoal no meu dia a dia mesmo, porque eu fazia os vídeos aqui pro canal, ficava um tempo com os celulares e depois eu precisava devolver eles, era sempre uma tristeza. Então eu sentia muita falta de ter, né, um Android pra mim poder usar no meu dia a dia. Eu sempre gostei muito do sistema e tudo mais, sempre gostei muito de Samsung, mas uma das minhas maiores queixas aí era o Stories do Instagram. Eu precisava de um iPhone porque os Stories do Instagram nunca foram muito fortes dos Androids, né, a gente sabe que não é tão bem otimizado o Instagram pros Androids no geral, não só pros celulares da Samsung, e isso sempre me fez muita, muita falta porque eu trabalho com a internet, eu gosto de gravar Stories, gosto de postar fotos, então isso sempre era uma queixa pra mim. Mas testando os celulares da Samsung nesse tempo, gente, eles tiveram uma evolução muito significativa, o S23, né, a linha S23, já no S22 teve uma mudança bem significativa nos Stories, eu achei que tá muito, muito melhor, então eu me senti pronta pra voltar a usar no dia a dia somente o Samsung, e é por isso que eu comprei o S23 Plus, que eu tô aqui com ele em mãos. Bom, eu tava em dúvida, muito em dúvida, entre comprar o S23 Ultra, tava quase comprando o S23 Ultra, quando eu preferi comprar o S23 Plus, ele não é, eu gosto muito do design do S23 Ultra, porque o S23 Plus ele tem um design que tá muito tudo igual, assim, na Samsung, todos os celulares da Samsung tão vindo com esse design, então eu gosto muito do S23 Ultra por ter esse design diferenciado, mas ele é bem robusto, pesado, meio ruim de usar, assim, só com uma mão, sabe? Então eu preferi, né, optei pelo S23 Plus, que também é um celular grande, eu gosto agora de celulares grandes, antigamente eu preferia celulares menores, mas eu optei por S23 Plus, que tem 6.6 polegadas de tela, então ele é grande. Então a diferença do S23 Plus pro S23 Ultra é de 0.2 polegadas, é mínima, e é um celular grande da mesma forma, então é isso, gente. Falei demais, eu acho, mas dá pra vocês entenderem todos os processos, tudo que aconteceu, resumi muito, tinha muito mais coisas pra falar, mas enfim, então tô aqui com ele e vou abrir junto com vocês. Dessa vez o vídeo vai ser bem mais eu, como eu fazia antigamente, então nem vou colocar na minha bancada pra abrir, eu vou abrir aqui junto com vocês pra vocês verem a minha reação, porque eu estou muito feliz e muito ansiosa pra abrir ele. Dei uma resumida aí na história pra vocês entenderem um pouquinho desse negócio de Android, iPhone. Nesse meio tempo aí, até esqueci de falar pra vocês, né, mas eu tive iPhone, tive o iPhone 13, agora tô com o iPhone 12 pra Max, que eu vou passar pro meu namorado, e eu vou usar o S23 Plus pra tudo, inclusive até pra gravar vídeo aqui pro YouTube. Então eu vou gravar ali com a câmera traseira, vocês vão poder acompanhar tudo isso aqui no canal, mas enfim, uma dúvida de muitos. Eu gosto sim de iPhone, eu adoro iPhone, sempre gostei do sistema também, mas como eu gosto muito de usar aplicativos modificados, eu gosto mais da liberdade do Android, então por isso que eu quis comprar um Android novamente pra mim, tá bom? Bom, vamos abrir ele. Comprei o S23 Plus na Black, depois eu vou contar pra vocês valores que eu paguei e tudo mais, e a minha exigência do meu próximo celular é que ele tivesse bastante memória, então eu peguei esse aqui com 512 GB, o iPhone 12 Pro Max que eu tô usando tá com 256 GB, mas ele tá explodindo, porque eu realmente uso muito, eu uso pra gravar vídeo pra todas as minhas redes, então eu precisava de bastante memória, e aí eu peguei esse aqui com 512 GB, tá bom? Vamos lá abrir Finalmente, ele Uhul 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 Ai, eu tô muito feliz Tô gravando vídeo curto aqui do lado, gente, por isso que eu tô olhando pra cá também Tô muito feliz Ó, eu peguei ele na cor creme Eu sei que eu tô bem faladeira nesse vídeo, mas eu escolhi a cor creme porque eu sempre tive celulares coloridos Então, o iPhone 12 Pro Max no azul, o iPhone 13 eu peguei no azul também, tive o A71 da Samsung no azul também O S21 era no violeta, enfim, tava numa onda de celulares coloridos, e eu pensei, não, agora é hora de ter um celular clarinho Um celular com uma cor básica, e aí eu escolhi então o S23 Plus no creme, ó Ai, eu tô muito feliz Gente, ele tá lacradinho, e eu vou abrir aqui junto com vocês, assim mesmo, tá? A Samsung tá mandando com esses lacres, assim, igual de iPhone O que é muito mais prático pra gente abrir, né? Vou mostrar o que tem aqui dentro da caixinha pra vocês Aqui dentro dessa caixinha que vem dentro da caixa principal, a gente tem a chave ejetora E também alguns manuais, tá? E o cabo, quase que eu me esqueço do cabo O cabo do carregador Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele é do tipo C dos dois lados, ó, tá vendo? Nossa, agora que eu mostrei pra vocês isso ali, aqui tá ele Ai, tô tão ansiosa pra ver O S23 Ultra que a Samsung me enviou pra teste era na cor creme, eu amei muito essa cor Então, até por isso que eu também escolhi no creme Eu não vou ver ele ainda, vou deixar ele assim E eu vou mostrar pra vocês o carregador antes Nem eu vou ver, que eu quero ver junto com vocês Ó, aqui também temos o carregador, então Vem com carregador, porque o S21 não vinha com carregador, gente Tinha que ligar lá e fazer uns paranauê pra tu conseguir resgatar o carregador Foi quando a Samsung quis imitar a Apple, aquela época que eles não mandavam mais carregador E aí no fim me ferrei também porque o S21 não vinha com carregador Não liguei lá pra resgatar meu carregador E até hoje não temos carregador pro S21 Meu pai usa carregador de outro celular lá Ele vem aqui então com o carregador super rápido E tudo no preto, eu acho bem bonito Bom, e é isso, agora deixa eu mostrar o celular Agora sim, vamos lá ver ele Gente, é muito, muito, muito lindo Olha isso, deixa eu já tirar esse Ó, nem vem muito grudado Nossa, eu tô muito apaixonada, é muito lindo Olha só Nossa, do lado ele é todo em dourado, eu não sabia disso Olha isso, gente, ele é todo em dourado, muito, muito chique Eu achei a cara da riqueza esse celular, muito lindo Galera, eu dei uma estranhada porque aqui atrás é vidro Mas ele é vidro fosco, tá vendo? Então parece que é plástico, vamos dizer, comparado ao S23FE que eu também tô aqui na minha mão Ele também é de vidro, só que ele é um vidro brilhante, tá vendo a diferença? E aí, pra mim deu a impressão que é plástico, mas é vidro fosco, tá vendo? E as laterais são de metal em dourado Nossa, eu achei muito, muito, muito lindo, ó Esse aqui é o S23FE, só pra vocês verem Bom, agora eu vou tirar o plástico aqui da frente, do vidro da frente Momento ASMR Já liguei ele aqui, mas ainda vou ter que configurar certinho Passar todos os meus arquivos do iPhone pro Android Quero até fazer um vídeo pra vocês sobre isso De como que eu vou passar, como que eu passo, né, os meus arquivos do iPhone pro Android Ou do Android pro iPhone, né, de Samsung pro iPhone, iPhone pro Samsung, iPhone pro Xiaomi, enfim Vou mostrar pra vocês como eu faço essa transferência de arquivos Então eu não vou mostrar isso aqui nesse vídeo pra vocês E ele está aqui, lindíssimo Ainda vou ter que tirar esses plásticos aqui do lado Que ele vem todo cheio de plásticos Aqui do lado que eu vou precisar tirar Já quero ir correndo numa loja pra colocar uma película nele Porque eu tenho muito medo de deixar cair no chão E eu já pedi pra vir duas capinhas da Shopee Só que elas estão vindo da China, então vai demorar um pouquinho pra chegar Eu quero ver se eu acho alguma transparente, pelo menos, pra usar agora Pra ele ficar protegido também, tá? E eu compartilhei isso lá no meu Instagram Então se você quiser me seguir por lá, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês E se você também quiser ver stories Muito, muito stories Foto no feed, tudo com esse carinha Me sigam por lá Vai ter muita coisa Porque eu vou usar ele agora no dia a dia direto, né Então vai ser só stories com ele, fotos e tudo mais Me sigam lá, fechou? E sobre valores Quanto que eu paguei? Como eu comentei com vocês, eu comprei ele na Black Friday Na Magazine Luiza, e não, isso não é publicidade Nem patrocina, nem nada Bem que podia ser Se a Magazine estiver olhando esse vídeo Eu queria muito descontinho as minhas compras Pelo menos um descontinho, gente Bom, eu comprei na Black Friday Na Magazine Luiza E eu paguei R$4.000 R$4.000, basicamente, nele R$4.100 e pouquinho deu Então esse foi o valor que eu paguei no S23 Plus De 512 GB O de 256, você encontra por R$3.500 E a gente tá comprando por menos Mas a diferença do valor Do de 256 GB pro de 512 GB É bem grande mesmo Eu realmente precisava muito de um celular Com mais memória E aí eu optei por esse Que tem 512 GB E é isso, gente Eu vou fazer vários, vários vídeos aqui no canal Com ele Quero fazer ali Vídeo de teste de câmera Como que ele se comporta No Instagram Vou fazer personalização Organização Tudo isso Tudo pelo meu celular Então aguardem muitos vídeos Com esse carinha aqui Esse aqui foi só pra fazer realmente Um unboxing pra vocês Abrir ele e eu poder usar também Porque eu não podia usar Até gravar esse vídeo pra vocês Então a primeira coisa que eu fiz Foi gravar o vídeo pra poder postar E agora começar a usar Se você gostou desse vídeo Deixa teu like aqui Te inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Ou inscrita E me segue lá no meu Instagram Que é ArrobaPaolaZoss E nas minhas outras redes sociais Pra acompanharem todos os conteúdos Não só com o S23 Plus Mas com todos os outros celulares Que eu testo E tem muita dica de aplicativo Muita coisa legal Nas minhas outras redes sociais também Um super beijo Amo muito, muito vocês E tchau